Não, tem a ração aqui, né, que eu comprei, o potão, mas eu vou botar um pouquinho de carne, um pouquinho de franguinho, eu vou fazer um arroz com cenoura, né, pra dar aquela equilibrada. É o famoso frango, arrozinho e cenoura, né? E aí, Doutor? Todo mundo já deve ter escutado isso. Como é que funciona quando chega numa situação dessa? O que eu faço? O que eu não faço? O que a pessoa que tá com essa dúvida, qual que é a sua indicação em relação a isso? Bom, tem várias, na verdade, várias aberturas pra falar sobre esse assunto, né? Se é um filhote, eu sempre recomendo que você não abra tantas opções de cardápio pra ele. Por quê? Porque é um filhote que tá te conhecendo, desafiando também a autoridade, eles testam muito o doutor, então não só na parte alimentar, mas na parte de xixi, de brinquedos, né, de território. Ele morde, às vezes ele passa um pouquinho do limite, então ele tá sempre te testando. E fazer isso com o alimento pode fazer com que ele se torne um filhote muito seletivo, muito caprichoso. E isso traz muitos riscos. Então, na fase de crescimento, eu sempre recomendo que fique com o alimento completo, balanceado, fechado já. Uma ração, boa qualidade, bom valor biológico, super prêmio de preferência, porque é uma fase de investimento. Depois da fase adulta, se quiser abrir pra dieta caseira ou alimentação natural, não veja o problema, mas tem alguns pré-requisitos, tá? Que a gente vai pontuar aqui. Mas na fase de crescimento, porque eles testam muito e eles podem um dia comer essa dieta, no dia seguinte não querer mais, aí você coloca outro alimento, ele come no dia seguinte também não quer mais de novo. Essa seletividade pode trazer riscos nutricionais muito grandes, de carências e de excessos. Então, nessa fase de crescimento não pode haver, por exemplo, carência mineral, não pode haver excesso calórico, porque a gente pode comprometer o crescimento ósseo e toda a angulação do esqueleto do animal. Fora a questão aí metabólica, né, que vai ter um momento que ele vai dispor mais energia para a constituição de tecido mole, musculatura, então ele não pode ter essas oscilações ao bel prazer do filhote, né? Então, nessa fase eu sempre recomendo um alimento fixo para filhote, completo, balanceado, comercial. E de preferência com um selo ali de super prêmio, tá? Na fase adulta, né, digamos que o tutor ou o pet decidem mudar aí para alimentação natural. O primeiro pré-requisito que eu coloco nos atendimentos é, o pet não pode ser seletivo, não pode ser aquele pet que come hoje filé de frango e amanhã não quer mais. Ou depois ele quer batata e não quer arroz, ou você põe suplemento hoje e amanhã ele não quer mais. Não pode ser tão seletivo assim, ele tem que ser bom de garfo. Sempre uso essa frase. Porque é um alimento que você vai preparar ou vai comprar pronto e ele é facilmente separável, né? O animal, se ele quiser separar ali a cenourinha da carninha e tal, ele consegue. Ele tem que ter um bom apetite, ele tem que comer o prato todo e as suplementações são inseridas na refeição. É um paciente também que não pode ficar selecionando demais. E geralmente a gente entende isso e decidimos juntos, eu e o tutor, se é o caso ou não é o caso. Tem situações, Rafa, que a gente não encontra um alimento que abrange tudo que o paciente precisa. Por exemplo... Isso é muito legal de você abrir a... Manda ver. Manda ver. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes crônicos, né? O nefropato, o paciente que tem insuficiência renal aguda ou crônica. Nesse momento de doença, ele precisa de uma pequena restrição proteica, tá? E nessa restrição proteica, os alimentos geralmente levam bastante gordura. Imagina um gráfico pizza, tá? Aquele gráfico pizza simples. Numa roda ali de macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras e suplementações, a proteína diminui a fatia dela. Consequentemente, as outras fatias aumentam, tá? Pra você fechar a fórmula e chegar ao 100%, né? Então, se você diminui a fatia da proteína e aumenta as outras, você vai ter um alimento, provavelmente, com mais carboidrato e com mais gordura. Certo? Uhum. E muitos animais que estão nessa fase de doença crônica renal, podem ter problemas com gordura, podem não digerir bem a gordura, podem estar acima do peso, podem ter hiperlipidemia, que é uma alteração metabólica de excesso de gorduras circulantes. Então, nesses casos, a ração que tem alta adição de gordura não atende o que ele precisa. Eles falam, bom, ele é renal e ele não pode ter muita gordura. O que eu faço? Não temos um alimento que seja light, renal, entendeu? E aí, vamos pra formulação caseira. Então, a formulação caseira, ela compila algumas situações fora da curva, né? Então, são situações que a gente não encontra o alimento que o pet precisa no mercado e ele vai comer uma formulação personalizada.